Eiii! Fala meus orovisas! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Monsequias Pro Gamer. E galera, manas, hoje nós estamos de um jogo maravilhoso chamado The Crew 2. E galera, manas, vou fazer uma coisa aqui que eu nunca gravei aqui pra vocês, um modo muito louco, mano. Nunca joguei aqui com vocês, gravando aqui pra vocês, já joguei muito esse modo. Mas hoje eu vou jogar esse Demolition Dare to Be, mano. Olha que seria tipo um carro de demolição, algo do tipo assim, mano. Muito louco, então, mano, aqui tem dois tipos de versão de jogo pra você jogar. Tem modo corrida e o modo bate-bate, mano, que quando você vai bater, mais pontos você ganha, que você pode destruir carro. Mano, aí eu pensei aqui, mano, o jogo me deu um desafio, mano, pra me destruir 15 carros aqui nesse modo. Vamos ver se eu consigo destruir 15 carros? Mano, vamos ver se eu vou conseguir destruir 15 carros aí, mano. Vambora aí, vamos ver se vai dar, vamos ver se não dá. O jogo desafiou, já que vocês não desafiam eu, então, mano, o jogo desafia eu, mano, olha. Então, vambora pra vocês antes de começar, por favor, dá o like, comenta, compartilha. Se inscrevam, ativa o sininho de notificação, pra vocês ficarem perdendo todo tipo de conteúdo que tem aqui no canal. Que vocês me ajudam e vocês se ajudam demais, certo? Vambora, vamos ver se vai ser fácil. Vamos ver se vai ser difícil. Estou aqui com o meu carrão de drift. Tava fazendo drift aqui. Vambora, já tem o meu carrão aqui de demolição. Dá o like aí, mano, se vocês curtiram aí, mano. Mostra aí que vocês gostaram do carro. Vambora. Olha só, mano, o cara de terno e gravata, tudo fazendo essas coisas de demolição. Nossa, isso daí tem dó do terninho, não. Vambora, mano, vamos ver se vai ter muita gente pra nós destruir aqui. Partiu que partiu. Nós temos que destruir 15 veículos, mano. Vamos ver se nós vamos conseguir. Partiu, né? Partiu, partiu. 2, 1. Nós nos perguntamos, o que deixaria o Demolition Derby ainda mais divertido do que colidir com outros pilotos? A resposta, colidir com a própria arena. Vambora, vambora, vambora. Mas nós temos que destruir, nós temos que destruir, velho. Um dos nossos novos modificadores especiais, ou criadores do caos, como eu costumo dizer, acabou de aparecer. Você tá doido, mano? Eles mudam o rumo do jogo e aparecem por todo o evento. É melhor você pegar antes que outra pessoa o faça. Não se preocupe se levar umas pancadas. Eu apanhei tanto testando essas coisas que ainda sinto as dores. Não sei nem quantos carros destruir aqui já, mano. Mano, precisamos destruir carro aqui, velho. Não se esqueça, essas armadilhas não estão aí só pra te pegar. Se você for esperto, pode empurrar seus adversários pra cima delas. Quer que eu mostre? Boa! Boa, meu carro voltou, voltou, voltou. E aí? Vambora, 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 vambam, vambam, vambam. Tapega! Não sei nem quantos carros eu destruí. Vambora, 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 meu carro tá nas últimas, mano. Bate, bate, bate. Boa, 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 boa. Ah, perde tudo, mano Se perder, faz tempo que eu não jogo esse modo Mas já acabou o tempo Mano, eu quero ver Quanto que eu destruí, mano Quero ver quanto eu destruí Tá, pega logo a maceta Boa, good Maravilha Quero ver quanto eu destruí Quanto, 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 quanto eu destruí Destruí um Caraca, destruí um, mano Nossa, meu amigo Destruí um, mano Pera aí Mano, vamos, vamos tudo Vamos deixar pra nada nesse carro aqui Você tá doido pra dizer Nossa, mas destruí vários, nossa Você tá doido Aí vai ver, destruí só um Caramba, desafio pesado mesmo, hein Vamos vir, calmo Aqui no filtro Drift, percar, aqui Aqui no personalização Nossa, da hora Boa Mano, vou falar pra vocês Dá um medinho Dá um medinho, mas vambora Nossa, só como tá meu veículo já Mano, já tá ruimzão, hein Olha como o jogo me dá o veículo Boa Boa 3 2 1 1 Vamos embora, mano Vamos embora, mano Calmo, calmo Vamos embora, mano Calmo, calmo Olha só você acumulando pontos Seu carro tomou umas portadas Mas ainda tem muito o que correr Nossa Nossa, me destruíram, mano Vambora, mano Vambora, mano Não sei nem quanto destruir, mano Boa 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 Esse Demolition Derby não é pros fracos Vambora, mano Vambora, vambora Uh Cadê, cadê, cadê Batê Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, pelo menos eu fico no primeiro, mano. Mas eu quero saber como eu destruí, quanto eu destruí. Nossa, eu quero falar pra vocês, mano. Dependendo... Você tá doido? Voltamos, quanto? Cinco, ó. Pegamos cinco. É, nós tá indo, né, mano? É, né? Devagarzinho, mas nós tá indo, mano. Onde? Onde? Três, dois, um... Tem que tomar cuidado com essas espumas aí, grande aí. Meu amigo. Vai com calma. Estuda a sua presa. Tchau. 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 Ninguém Boa garoto Seu carro vai muito mal, mas ainda corre bem Nossa, meu carro tá uma delícia Nossa, mano Meu amigo, eu falo pra vocês, mano Fácil não é Nossa, como eu destruí Bom, manos Vocês podem ver que nós ganhamos aí Mas eu acho, mano, que o desafio não vai dar certo não, mano Eu acho, hein Você que tá doido, acho que a gente tá com uns 9, eu acho Meu amigo, vamos dar uma olhadinha Pra nós ver como tá Quanto? 9 destruíram Provisas Vou ficar por aqui, até a próxima Fui Você tá doido, mano, que negócio é tenso mesmo Fui